Estamos de volta com o Magazine e eu quero saber, você já fez o seu pedido de gás pelo aplicativo da Fogás? Gente, com ele você pode comprar as botijas de 5, 8 e 13 quilos e aí já aproveitar também para fazer o pedido do garrafão de água de 20 litros. E tem várias formas para você pagar. Pode ser no cartão de crédito direto no aplicativo ou você pode marcar a opção para o entregador levar a maquineta até você. Mas se você preferir também tem a opção de pagar em dinheiro na hora da entrega do gás. Lembrando que você acumula pontos nas compras e ganha descontos em futuras compras. E o seu pedido vai ser encaminhado para a revenda Fogás mais próxima da sua casa para você não perder tempo. Eles entregam em toda a cidade, todos os dias, de segunda a domingo, inclusive nos feriados. O aplicativo Fogás é fácil de usar e agora com mais opções para você pagar. Então baixe grátis aí no seu celular, tem no Google Play e na Apple Store e aí vai ter muito mais praticidade quando você precisar pedir gás ou garrafão de água. E agora você pode inclusive pagar com cartão de crédito. E vamos para a receita do dia. Olha, hoje tem um bolo muito gostoso para você preparar aí para o fim da tarde. É um bolo toalha felpuda. Inclusive eu estava bem ansiosa por essa receita porque eu adoro essa mistura de coco com leite condensado e bolos que ficam assim bem macio e molhadinhos. Esse é um deles. Inclusive vamos estar usando aqui os produtos do leite, que vão deixar a nossa receita mais gostosa, manteiga e o leite condensado, que tem duas versões, na caixinha ou na latinha. Você usa o que você preferir. E gente, o modo de preparo é muito parecido com um dos bolos tradicionais. O que muda um pouquinho é uma calda, que inclusive você pode usar em qualquer bolo que você for preparar aí na sua casa. Mas vamos começar pelo início, pela massa. Aquele início básico. A gente vai bater aqui a gema. A manteiga, é importante que ela esteja, olha, nessa consistência, tá vendo? De creme, pomada, ela fica bem molinha. Não pode estar dura não, tá? Não pode estar gelada. Mas também não precisa estar derretida. É nessa consistência aqui que você vai colocar. Manteiga do leite e agora açúcar. Se você observar, esse açúcar, ele é bem fininho. Você pode usar o açúcar refinado, mas se você não tiver o açúcar refinado em casa, não tem problema. Você pega aquele açúcar que você já tem e bate no liquidificador. E aí ele vai ficar assim, ó, tá vendo? Bem fininho. Muito semelhante ao açúcar refinado. Tá vendo? Olha só. E aí vamos bater. Opa, achei que tinha caído tudo, não caiu. Vamos bater esses três ingredientes. Pronto. Começar devagarzinho para o açúcar não voar todo. E aí a gente vai aumentando, acelerando aqui a potência da batedeira. Quem não tem batedeira em casa, pode fazer na mão. Vai trabalhar bastante o braço aí, vai ficar forte. Mas pode fazer. Dá um pouquinho mais de trabalho, né? Mas você não vai deixar de fazer o bolo porque você não tem uma batedeira. Ainda mais esse bolo que, olha, batedeira, vou falar para vocês, delicioso. Em casa você vai bater bastante até essa mistura inicial ficar esbranquiçada. Deixa bater, tá vendo? Já tá clareando um pouquinho. E aí você vai deixando ela esbranquiçar mais. Em casa você deixa bater bem, para o açúcar dissolver completamente. E aí você vai acrescentar o leite de coco, que já tá aqui separadinho. Então esse bolo de toalha felpuda, ele é um bolo de coco, né? A gente pode dizer assim. E acho que esse nome de toalha felpuda é porque ele fica bem macio. Ele fica muito gostoso, gente. Já já vocês vão ver a consistência quando a gente cortar ali o pedaço para experimentar. Ó, já começou a esbranquiçar um pouquinho. E aí eu vou acrescentando aqui o leite de coco nessa mistura. Deixa batendo mais um pouco. O trigo, a gente vai colocando aos pouquinhos, também enquanto vai batendo, tá bom? Trigo sem fermento, porque o fermento a gente vai colocar depois. O fermento é sempre o último a ser colocado para que seu bolo cresça, bem macio. Ainda mais esse, né? Aí você dá uma paradinha só para tirar aquele excesso que às vezes fica grudadinho aqui no no bolo. A manteiga, né? O açúcar. O bom quando é assim de vidro é que a gente consegue ver onde tem algum resíduo. Às vezes quando é de inox, né? A gente não consegue enxergar. Mas você para mesmo assim para dar uma mexidinha. Agora vamos acrescentando o trigo Diminui só um pouquinho para não voar todo. Vai colocando aos poucos, enquanto a batedeira está aqui trabalhando. Depois a gente vai parar de novo para tirar aquele excesso que ficou ali. E olha, quando vocês fizerem a receita, tirem fotos, manda para a gente nossa página do Facebook. Estou sentindo falta dessas fotos. Algumas pessoas fazem, né? Tiram fotos e me mandam no direct do Instagram. Eu fico super feliz e orgulhosa. Se você quiser, pode mandar também no meu Instagram, que é Ludmila Queiroz. Ou posta lá na nossa página do Facebook Magazine TV Acrítica. Pronto. Aumenta um pouquinho a velocidade. Olha como a massa já está ficando bem bonita. Depois a gente ainda vai acrescentar o leite. Essa receita vai leite de coco e leite. E o leite e o leite de coco entram em dois momentos. Já já vou explicar para vocês. Parar aqui rapidinho. Tirar o excesso de trigo que ficou aqui. Não desperdiçar nada, né gente? Não podendo desperdiçar. Agora eu vou acrescentar o leite. E bate de novo. Enquanto isso, ou antes disso, o que você vai preparar? A clara em neve. Ela já está aqui, ó. Batidinha. E já já a gente vai misturar nessa massa que está sendo batida aqui. Deixa eu só ir limpando aqui para vocês verem tudo direitinho acompanhando a receita de hoje. Para você que chegou agora, é um bolo toalha felpuda. Um bolo bem macio e molhadinho para você preparar aí para o lanche dessa quarta-feira. Ou se quiser deixar pronto para o fim de semana. Pegar a receita, né? Para o fim de semana. Ele é uma delícia. É gelado, então mais gostoso ainda. Ó. Bateu. E aí eu vou acrescentar o fermento. Vou misturar aqui com uma espátula e depois bater rapidinho, mas muito rápido mesmo com a batedeira. Vou misturar aqui só para ele não voar. Porque como ele é muito fininho, às vezes quando a gente coloca assim na batedeira, ele voa quase tudo. E aí para desfazer as bolinhas que às vezes ficam, a gente vai bater aqui muito rapidinho. Pronto. Agora eu vou misturar essa massa com a clara em neve que eu já tenho aqui. E é essa clara em neve que vai dar essa leveza, né? Para a massa. Isso aqui. Quando você vai trabalhar com a clara em neve, você sabe, né? Tem que ser bem de leve, delicado, para antes fazer todo o trabalho que você tem de deixar ela assim. Vou pegar uma colher. Vai ser melhor para mexer. Você vai agregando aqui. delicadamente. E aí você já vai separando os ingredientes. Pede para alguém na sua casa, já vai separando os ingredientes para a calda. Você vai precisar para a calda de leite. São três leites. Leite. Leite condensado. E leite de coco. Você vai misturar esses três ingredientes com a mão mesmo. E aí você vai preparar essa calda que a gente vai jogar no bolo aqui. Só que um detalhe, essa calda você pode usar, gente, em qualquer qualquer bolo que você preparar aí na sua casa. Ah, fiz um bolo de trigo normal, assim, queria que ele ficasse um pouquinho mais molhadinho, ficou meio seco. Coloca essa calda por cima. Ah, fiz um bolo até de chocolate mesmo. Se você quiser jogar, pode jogar. Ele vai ficar com um gostinho de coco. Se você quiser de prestígio, vai ficar delicioso. Olha só a consistência da massa. Massa do bolo já está pronta. você pode untar e enfarinhar a forma da sua preferência. Esse que está pronto a gente fez naquela forma de bolo inglês. Aqui a gente vai usar aquela forma do bolo redondo com furo no meio que algumas pessoas usam para fazer pudim. Ou você pode colocar naquela retangular mesmo. Ela já está untada e enfarinhada. Vamos colocar essa massa aqui. Olha. Está vendo como ela fica bem fofa, gente? E o bom dessa forma redonda é que quando ele ficar pronto e você jogar a calda ela vai penetrar por todos os lados. Vou pegar uma colher aqui que eu vou ter que misturar a calda. Vai levar para o forno de 40 a 50 minutos. Lembrando que cada forno tem uma potência então você tem que ficar de olho. Não pode colocar o bolo e esquecer dele ali. Olha só que massa bem maciozinha. Vamos levar para o forno. Fica de olho, hein? Não esquece esse bolo, não. E agora a gente vai preparar a calda. Aqui os três ingredientes que eu falei para vocês. Vou colocar o leite leite de coco e o leite condensado. E aí para ficar mais fácil tem pessoas que colocam essa calda naqueles recipientezinhos que as pessoas colocam maionese que é de chupe, sabe? Fica mais fácil quando você vai molhar o bolo, confesso. Mas se você não tiver em casa não tem problema não. Faz que nem eu vou fazer aqui mesmo jogar com a colher. Mistura até o leite condensado derreter completamente. E aí você vai precisar de alguma coisa para furar o seu bolo para que esse líquido aqui da calda possa entrar melhor. O garfo eu não recomendo muito porque ele vai ficar muito furadinho. A gente recomenda que você use um palitinho desse de churrasco que às vezes você já tem em casa mesmo ou algo que seja semelhante. Olha só que maravilha essa calda. Deixa eu bem aqui para derreter. Leite condensado. E fica um bolo bem docinho, tá gente? Olha só. A massa vai ficar assim você tem que tirar quando ela estiver nesse ponto de douradinho e aí você vai furando aqui o seu bolo todo enquanto ele ainda estiver morno fura e aí então a gente joga a calda. Essa parte pode até chamar a criançada para fazer eles vão gostar. Só não deixa eles estragarem o bolo. Fala para furar de levinho. Pronto. E aí você vai pegar essa calda e jogar aqui todo o bolo. Não tem problema se cair para as laterais porque a gente vai levar um pouquinho para a geladeira antes de cortar para ele ganhar a consistência. Olha só que maravilha. Eu amo esses bolos com caldinho. Para finalizar o que você precisa? De coco ralado. E quando a gente vai usar coco ralado nessas receitas principalmente quando ele é para decoração para ficar mais bonito e chamar mais atenção e até mais gostoso o ideal é que você use um coco ralado desse maiorzinho que você encontrar no supermercado. Fica muito mais gostoso porque aí quando você sente o gostinho dele. Pronto. Tomar cuidado só para não encharcar demais. Pode furar mais um pouquinho onde você acha que não. Furou. E aí você leva para a geladeira uns 30 minutinhos. Não precisa muito, tá? Não precisa ser muito tempo não. Leva uns 30 minutinhos e aí para finalizar coco ralado em flocos. Você pode tirar ele dessa forma se você quiser servir num prato bonito. Se você quiser cortar ele em pedaços retangulares você leva para a geladeira e espera ele ganhar um pouquinho mais de consistência o bolo absorver mais um pouco essa calda e aí você corta, tá? Tem pessoas que servem enrolados no papel alumínio e dizem que não é muito bom, né? Envolver comidas assim, principalmente quando vão para a geladeira em papel alumínio. Então pode ser aquele papel, como é que chama? Papel filme ou papel manteiga. E aí está pronto o seu bolo de toalha filpuda e aí pode colocar umas cerejas por cima, enfim, usar a sua criatividade para decorar. Vou passar os ingredientes para você anotar aí e preparar na sua casa mas olha, com uma condição que você tire foto e manda para a gente, tá bom? Para esse bolo de toalha filpuda você vai precisar de quatro ovos, lembrando que você vai separar a clara e a gema e vai ter a clara em neve. Uma xícara e meia de açúcar, 100 gramas de manteiga, aquele ponto pomada que é aquela consistência que eu mostrei aqui para vocês. A gente usou aqui a manteiga do leite. 400 ml de leite de coco, lembrando que você vai dividir essa quantidade para o bolo e deixa um pouquinho para você colocar aqui na calda. Vai precisar de quanto de leite integral? Uma xícara de leite integral, uma xícara e meia de farinha de trigo, uma colher de sopa de fermento químico, uma lata de leite condensado e 3 quartos de xícara de coco ralado. Na verdade, essa quantidade de coco ralado é a gosto que você quiser. Lembrando, melhor, melhor dizendo, essa quantidade que eu passei para vocês, ela é para o bolo, tá? Para fazer a calda, você separa uma outra quantidadezinha aqui para misturar esses ingredientes. E aí a quantidade da calda depende do tamanho do seu bolo e do quanto você quer que ele fique molhadinho. Na calda vão os mesmos ingredientes que foram aqui, você só separa uma quantidadezinha à parte para poder colocar. Leite condensado, leite de coco e leite, tá certo? A gente agora vai experimentar. Melhor hora. melhor hora de todas. Olha só como ele ficou bonitinho, gente. Com a cereja dá um charme, né? Tirar a cerejinha aqui. Olha só, super macio. Senhor! Olha que maravilha. E se você quiser, assim, aquela bem gordice, né? Na hora de provar, você pode deixar mais um pouquinho daquela calda gelada e jogar por cima. Não vai ficar ruim não, vai ficar maravilhoso. Se você gosta de um bolo bem docinho. Bom, viu? Queria largar, não, queria comer mais. Estão fazendo a casa de vocês, para o lanche, para acompanhar aquele cafezinho, aquela reunião em família, que todo mundo, né, fica ali botando os assuntos em dia. Um bolo desse aqui, como a gente diz, vai no tapa. Agora eu quero falar com a mulherada que é apaixonada por sapatos. Eu adoro e eu sou daquelas muito apegadas a alguns sapatos. Mesmo que ele esteja ali arranhado, perdendo a cor, desbotado, eu não consigo me desfazer dele, sabe? Quando eu gosto muito do sapato, mesmo que ele esteja lá sem eu usar, que eu não consiga mais usar porque ele está muito feio, eu deixo ele lá porque eu sempre acho que vai ter uma possibilidade de poder recuperá-lo. E, de fato, existe. Você pode customizar aquele sapato que você tanto gosta, que já está ali surradinho e poder usar ele de novo lindo. Esse serviço já existe aqui em Manaus e a gente vai mostrar agora para você. Uma das paixões das mulheres são, com certeza, os sapatos de várias cores, modelos e alturas. E quando a gente se apega àquele par de sapatos, aí a gente sofre, não é mesmo? Quando ele fica velhinho, não tem mais como usar. mas você sabia que tem alternativa para isso? É claro que sempre tem o bom e velho sapateiro. A novidade agora é o serviço que a Kate está oferecendo para as clientes. Ela customiza o seu sapato e, de quebra, ainda consegue esconder aqueles defeitinhos ou estragos que o tempo de uso causou. E agora, a Kate vai pôr a mão na massa. A gente tem aqui, olha, um sapato, né, Kate, que ele parece que está super bem, mas não está, não. Está cheio de arranhadinho por toda a parte aqui de cima e na frente que aparece bastante. E aí, esse sapato tem jeito, Kate? Tem, ele tem jeito. Como você pode ver, ele é um sapato que ele está danificado, mas somente nas laterais. E aí, eu vou utilizar nele um trabalho que não vai precisar usar no resto do sapato, que o resto do sapato dá para aproveitar ele todo, né? Tem um material também que a pessoa tem que ter em casa. Que material é esse, Kate? Olha, o essencial são as colas, né, própria, que no caso seria a cola para vidro. No sapato, você pode usar a cola para vidro, que ela é resistente à água e que seria a cola T6000 ou E6000, são as mais apropriadas. E aí, você usa a sua imaginação, que é o fio de couro, uma pedrinha de strass, um tecido, vai usando a imaginação e reaproveita aquele sapato que está guardado, que você já não utiliza há algum tempo, acha que não tem mais jeito, mas tem jeito sim. Então, vamos ver agora a Kate trabalhando. Isso aqui que eu estou pegando, utilizando, que eu vou colocar nele, é o fiozinho marrom, né, com os detalhes dourados. E como o sapato, ele é nude, o marrom com o nude fica um contraste bem legal, né? Então, vamos pegar a cola, passar todo no fio. Ele requer um tempinho para você colar. Você segura, fica fixando, aí você vai passando a colinha no fio para fazer esse contorno. O importante é ter a atenção. essa parte de trás, você pode também vir com o fio, descer todo ele no salto, que vai ficar assim. Vai dar esse caimento aqui. E fica maravilhoso, ó. Se você quiser, como ainda tem algumas falhas aqui, você pega e faz o segundo contorno com o fio, que é para ficar assim. Perfeito. Aí você tem um sapato que você talvez achasse que não fosse mais usar e pronto. Bom, a Kate ensinou a gente a fazer esse trabalho aí com o fio, que é o fio de couro. Agora, Kate, eu tenho uma curiosidade. A gente tem um outro sapatinho aqui e isso acontece muito com a gente, que é sumir com aquela cordinha que prende no tornozelo. Isso. Você tem uma saída para isso? Tem uma saída. Esse aqui, por exemplo, aquela cordinha, ela acabou puindo, né? Estragou e machucava também a minha cliente. Ela falou, Kate, eu quero uma solução. A solução foi essa. Eu peguei o tecido, né? Que o tecido, ele é da preferência do cliente, pode ser com cetim, né? Um tecido mais sofisticado, mais refinado ou um tecido floral, né? Esse aqui eu usei o floral, que estão usando bastante agora. Você fez, colocou a tira, amarrou, esse aqui você vai amarrar, dá o lacinho para o lado e você tem uma sandália nova, linda. Agora eu tenho outro desafio para você. Sim. Eu acho que um problema de muitas mulheres é o salto do sapato. A gente, quando dirige, acaba gastando aqui o salto do sapato, ou ele rasga, ou ele fica manchado. O que fazer quando o problema é no salto? Ah, isso é simples. você pode forrar ele, está usando o tecido de cetim e forrar o sapato todinho. Aqui eu tenho, ela é uma tirinha, né? Na verdade, ela não está apropriada para colocar, mas é só para ter uma ideia, você vai forrar todo o salto do teu sapato, né? Abrir, tirar toda a sola para poder fazer o acabamento perfeito, né? Aí você vai forrar todo o teu sapato no cetim. E sabe o que as clientes dela estão achando? Eu achei maravilhoso, já é o quinto salto que eu trago, eu sempre faço aqui com ela porque só ela sabe fazer desse jeito, então... E quais as vantagens que você encontra de fazer esse tipo de trabalho? Assim, porque você pega um salto que já não quer mais usar, está enjoado, aí traz para cá e ela faz algo exclusivo, né? E ainda sai mais em conta, ainda fica bem mais bonita e sai bem mais em conta. É, e o serviço está atraindo também quem quer um par de sapatos, digamos assim, diferentes do que o mercado oferece. Para mim, um sapato tem que ser super, né, brilhoso, porque eu participo de uma escola de samba e eu acho que o trabalho da Kate Andrade foi o único que me agradou, porque é exclusivo, primeiramente, e eu acho que ela é a única pessoa que faz o que eu gosto, porque eu sempre tenho que ter um sapato diferente, mas tem aquela questão que às vezes você não tem dinheiro, né? Às vezes você não tem como comprar outro sapato, tem aquele sapato guardado ali que você não gosta mais, não usa, aí eu pego e ela vem e transforma num sapato totalmente diferente, isso que eu gosto muito. Legal, né? Você pode aí recuperar aquele sapato que você tanto gosta, acho que vou colocar algumas ideias em prática. Essa da tirinha, eu adorei, colocar um tecido e está super na moda. Agora eu tenho um recadinho para as futuras mamães, eu estou recebendo aqui a diretora-geral da Prodimagem, a Suzy, bom dia, Suzy. Bom dia, Luz, tudo bem? Que vai falar de uma novidade que é justamente voltada para as futuras mamães que estão naquele momento tão especial da vida, né, Suzy? É verdade, nós estamos aqui divulgando a Prodimagem FAME, que é uma clínica especializada na saúde da mulher e para as mamães elas podem realizar todo o seu pré-natal lá conosco. Conta também com especialistas nas áreas de ginecologia e obstetrícia, tudo para a grávida ficar bem tranquila. Maravilhoso, né? E aí as grávidas devem estar se perguntando mas quais são os exames disponíveis lá na Prodimagem FAME? Nós realizamos todos os tipos de exames, do primeiro até o final da gestação, obstétrica com dopla e ultrassomorfológica, exames bem específicos, mas que são fundamentais para a saúde do bebê. E o melhor de tudo, gente, é que a gente sabe, né, quando a mulher está grávida, principalmente nos últimos meses da gestação, ela não quer ficar se locomovendo muito, tem a questão do calor, do inchaço, então lá na Prodimagem FAME você pode realizar todos os exames em um único lugar. Em um único lugar. Vai lá e faz tudo. Com segurança, qualidade e confiança que só a Prodimagem oferece. Exatamente. Então se você aí, futura mamãe, está acompanhando e ainda não sabe onde fica a Prodimagem FAME, fica dentro do Crystal Tower, ali do ladinho do Manau Ara Shopping. Então, meninas, quando vocês forem cuidar da saúde, não esqueça, a Prodimagem FAME é o lugar para você. E se você é de casa e ainda ficar com alguma dúvida, é só ligar na central de atendimento da Prodimagem. O telefone é 21 23 03 00. 21 23 03 00. Prodimagem FAME especializada aí na saúde da mulher e tem aí todos esses serviços para as gravidinhas fazerem todos os exames em um lugar só. É isso aí. Obrigada, Suzy. Ótimo dia para você, viu? Igualmente, até mais. E não sai daí, porque no próximo bloco tem as notícias do Mundo dos Famosos e também tem mais Brincadeira. Já, já a gente volta com muito mais. Universidade do Mundo dos Famosos .